Esta é a sede Lucius Smite, mas também pode ser conhecida como uma fábrica de talentos. Aqui o foco está na bola amarela, que tem cor de ouro, do primeiro lugar. O curitibano plantou a semente, está cuidando com extremo carinho e vem colhendo esses frutos dentro e fora das quadras. A primeira colocação no ranking da Confederação Brasileira de Tênis é resultado de um trabalho de excelência na formação de novos atletas para o cenário nacional. Atingir este resultado só foi possível graças ao suor dos nossos atletas, o suporte dos técnicos, a torcida e o apoio dos associados que compartilham a estrutura do Clube Curitibano. Este é o agradecimento a cada um de vocês que fizeram parte desta conquista. Parabéns! Para saber tudo sobre o Clube Curitibano, nos acompanhe em nossas redes sociais.